Ai, pois é, amor. O que eu podia gravar essa semana? O que você acha? Um kit de maquiagem? Já era a hora, hein? Achei que nunca mais ia fazer vídeo de kit. Eu ia ter que começar a comprar maquiagem. Oi, oi. Tô aqui, tô aqui. Não, eu não sei. Tá muito trabalho, né? A gente podia fazer um outro vídeo, sei lá. Não faça vídeo pra você ver. Vou ficar muito brava. Vou te sentar uma porrada. Quero kit de maquiagem. É, tudo bem. Então, não tem ideia. Acho que eu vou fazer um kit de maquiagem, beleza? Oi, 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 Tite. Agora. Oi, cara de boi. Ai, eu morri de assustinho aqui. Chega de palhaçada. É meio difícil, né? Mas nós tentamos. Você lembra do último tutorial de maquiagem que eu postei aqui no canal? Pois é, foi uma aposta que vocês fizeram comigo e vocês acharam que eu não ia conseguir. Que foi o segundo vídeo de tutorial usando apenas maquiagem caseira. E nele eu mostrei alguns produtinhos que vocês ainda não conheciam. Mas o mistério acabou. Porque hoje eu vou mostrar como fazer eles aqui nesse vídeo. Ai, que você podia fazer mais vídeos de redes de maquiagem. Já sabe o que tem que fazer, né? Clicar em você aqui embaixo. Esse vídeo aqui chegando em 720 mil curtidas, gente. Eu já começo o pessoal no próximo vídeo desse. Comentem aqui embaixo ideias que vocês tenham. Coisas que vocês tentaram em casa também. Porque não é só quem que ensina não. Eu quero ver vocês soltando a criatividade e a imaginação na casa de vocês. Me contem tudo o que vocês descobrirem também. Porque somos parças. Peçam também coisas que vocês querem que eu crie. Que vocês acham que vocês estão precisando. Mas, ó. Tenta assistir os últimos vídeos. Ai você vê o que eu já ensinei. E vê o que realmente falta. Não peça coisa que eu acabei de ensinar. Porque daí eu vou ficar pia na cara. Me segue em todas as redes sociais. Eu sempre to conversando com vocês lá. Sempre estamos tendo um contato direto assim mano a mano. Converso sempre com vocês no Twitter. Sempre to postando um fotinho no Instagram. Sempre to postando videozinhos dos idiotas no Musical.ly. Que vocês vão rachar a cara da risada. Ou achar a coisinha mais fofa. Ai que Deus. Não. E é isso ai gente. Vamos ver. A primeira receita de hoje é muito, 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 muito simples. Você vai precisar de dois ingredientes só. Que vai ser maisena. Tô colocando uma colher de maisena. E mais ou menos uma ou duas tampinhas de álcool. Vai colocando aos poucos. Aí você vai vendo quanto mais você vai precisando. Ou vai colocando a mais. Ou vai colocando a menos. Coloquei uma tampinha. Fui mexendo, mexendo, mexendo. E vi que ele ficou meio seco. Então eu coloquei outra tampinha e mexi de novo. A consistência que ele tem que ficar não pode ser líquida. Nem muito mole igual tá essa daí. Mas também não pode ser dura a ponto de você não conseguir mexer. Tem que ser uma coisa firme e maleável. Como esse daí ficou meio líquido demais. Para o meu gosto. Eu coloquei um pouquinho mais de maisena. Só um pouquinho tá. Um pouquinho assim. Olha só. E aí eu comecei a misturar. E eu fui vendo que ela vai ficando firminha desse jeito ó. Você vê que quando você encosta ela fica dura. E quando você solta ela amolece. Esse é o ponto perfeito para maisena. Aí é só você pegar um potinho de pó, de blush, de bronzer. Qualquer coisa que tenha acabado. Que esteja limpinho. E depotar toda essa nossa misturinha lá dentro. Aí com o dedinho mesmo. De forma bem delicada. Bem leve. E você vai só dando pequenas batidinhas. Que ele já vai assentando. É simples assim. Aí você espera secar de um dia para o outro. Ele vai virar um pó translúcido. Para você passar embaixo do olho. Para você fazer bacon. Para você dar aquele acabamento. E deixar a pele bem aveludada. E eu vou falar a verdade para vocês. Esse é um dos itens que eu mais uso. E que eu mais gosto. Na próxima dica você vai reutilizar. Aquele lápis que você usava para sobrancelha. Na época que você não entendia muito de maquiagem. E você comprou. Porque a tia da loja de cosméticos colocaram ótimo. Falou que era universal. E você não usa mais hoje em dia. Você pode pegar também o da mamãe. Se ela deixar. Se você ver que ela não usa mais também. Fala. Mãe me joga fora. Me dá. Só que você vai precisar da ajuda dela nessa parte também. Entendeu? Porque a gente vai usar estilete. E vai abrir bem. Para a gente chegar lá no miolinho do lápis. Tome muito cuidado quando se cortar nessa parte. Beleza? Tire todo o miolinho. Coloque dentro de uma colher. Porque a gente vai derreter tudo isso depois. E aí você vai colocar um pouquinho de uma sombra. Como o meu cabelo é mais vermelho. Mais vermelhado. Eu quis botar um tom mais quente. Então eu estou colocando essa sombrinha aí. Que é a Cinnabar da Mary Kay. Estou dando uma raspadinha ali. Também estou colocando um pouquinho de base. Para não ficar tão escuro, tão forte. E uma tampinha de álcool. Vocês não precisam se preocupar com o álcool que vocês estão usando em maquiagem. Porque ele vai evaporar todo. E vai sumir tudo. E não vai prejudicar a pele de vocês. Depois disso eu estou acendendo uma vela. Para a gente começar a fase da derreteção. É só você ter paciência. Você vai colocar a velinha lá. Vai colocar a colherzinha com a nossa misturinha. E vai chacoalhando. A parte da sombra com álcool vai derreter bem rápido. Mas a parte do lápis dela vai demorar um pouquinho mais. Mas vocês não precisam esquentar o cabeção. Porque vai derreter sim. Quando ele estiver tudo quase derretido. Desse jeito ele vai ficar bem sequinho. E eu vou colocar um pouco de fixador de sombras. Mas você pode colocar hidratante também. Que vai dar na mesma coisa. Vai derreter mais um pouquinho. Até ele ficar cremoso. Desse jeito aí ó. Bem homogêneo. Depois disso é só você depotar no potinho que você quer que fique. O seu cremezinho para a sobrancelha. Se você fizer sujeira nos cantos. É só você limpar para ficar bem bonitinho. E esperar secar e pronto. Se você sentir que ele ficar meio firme demais. Não ficar tão pigmentado quanto você espera. É só você colocar ele uns 5 segundinhos. Ou menos no micro-ondas. Que ele já vai ficar maravilhoso. Em parceria com nossa solução para as sobrancelhas. Eu também vou fazer um iluminador para ir embaixo da sobrancelha. Para isso você vai precisar pegar na sua casa. Tudo com esse tipo de sombra. Clara, branca. Que seja cintilante e iluminadora. Assim você não destrói toda a sua maquiagem. Você coloca um pouquinho de cada um. Eu coloquei ó. Um tiquetinho de cada uma da sombra pigmento. Das sombras. E qualquer coisa. E misturei tudo num potinho só. Coloquei também um pouquinho de bó. Para dar uma corzinha. Para não ficar aquela coisa branca. Porque daí vai ficar feio né. Embaixo da sobrancelha. É um negócio brancão né. A gente tem que deixar natural. E um pouquinho de álcool. Como é um pouquinho da sobrancelha que eu estou usando. Estou colocando só um pouquinho mesmo. E estou misturando até ficar um creminho bem bonitinho. Bem homogêneo. Olha só. Desse jeito aí. Depois disso é só você colocar no potinho. Eu estou colocando no outro lado do potinho que eu coloquei. Minha solução de sobrancelhas. E aí gente. Eu tenho o meu kit de sobrancelhas. Que eu posso levar para todo quanto é lado. E vai ser ó. Uma mão na roda. E essa sobrinha você vai ter que ficar esperando secar. Sim. Mais ou menos um dia para o outro. Até ela ficar bem sequinha. E você poder usar tranquilamente. A próxima ideia é uma que eu tive que fazer vários testes. Porque eu não sabia direito como fazer uma sombra preta. E aí eu tive a ideia de fazer uma sombra preta cremosa. Aqui no vídeo. Cremosa, cintilante, maravilhosa, diva né. Porque também senão não seria eu né. Estou raspando um pouquinho de pancake preto. Esse pancake eu paguei muito, muito, muito barato. Você encontra em vários lugares. Casas de cosméticos, casas de festas. E para mim valeu super a pena comprar ele. Porque ele é matéria prima para maquiagem caseira para o resto da vida né. Coloquei também um pouquinho de glitter. Esse glitter verde maravilhoso que é da Yes Cosmetics. Também é bem baratinho. Misturei lá para dar um glow. Coloquei uma outra sombra preta também. Que tem uma cintilância legal. Misturei tudo. E olha só gente que maravilhosa. Que legal. Depois disso você vai pegar o hidratante firminho. Eu gosto bastante de usar esse da Nivea. Mas você pode usar qualquer hidratante firme que você tem em casa. E vai misturar, 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 misturar até ele ficar esse creme aí. O meu ficou muito pigmentado. Que inclusive eu consegui usar até como delineador. Então ficou maravilhoso. E você pode usar para fazer smoke em eyes preto. Para fazer sombreado preto. E como delineador também né. E se tem uma sombra que a gente usa mais do que a sombra preta na maquiagem. É a sombra marrom. Então eu não podia deixar de fazer esse vídeo. Sem mostrar para vocês como fazer uma sombra marrom maravilhosa. Para isso eu estou usando um pouco de talco. E também um pouco de um bronzer. Que eu tinha em casa e que quebrou. E que já estava destruído. Que já me deu desgosto de viver. Coloquei também um pouquinho de um pó solto. Uma sombra solta que eu ganhei dessa marca aí. Inclusive é a que me mandou os potinhos. Então se você está atrás de potinhos para colocar suas maquiagens caseiras. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Coloquei também um pouquinho de base. Para deixar cremosinha e bem pigmentada. Um pouquinho de álcool é que não poderia faltar. Misturei tudo até ficar uma pasta bem homogênea. E aí mandei para dentro do meu potinho. Que também é do mesmo lugar que eu estou falando para vocês. Que vai estar na descrição do vídeo. Peguei um guardanapinho. Coloquei em cima e fui apertando para ele sugar todo o álcool. Para deixar ele o mais sequinho possível. E retinho e bonitinho. Eu fiz isso umas duas vezes. E depois eu peguei um cotonete. Deixei ele bem nos cantinhos. Deixei ele bem bonitinho. E aí deixei ele secando até ficar bem firme. E depois disso eu usei a minha sombra marrom. Aqui no final do vídeo eu vou deixar o tutorial. Onde eu testo todas essas maquiagens e outras. E ensino para vocês uma maquiagem completa. Só usando produtos caseiros. Um beijo! Tchau!